Abertura Estrela em nossos cinemas o novo filme de Breno Silveira, o diretor de Dois Filhos de Francisco. É a biografia do Rei do Baião e sua relação conturbada com seu filho Gonzaguinha. Gonzaga, de pai para filho. O trailer é espetacular. Será que o filme é tudo isso mesmo? Dá só uma olhada. A combinação parecia que é a Darliga, uma nova cinebiografia de um músico dirigida por Breno Silveira. E não é uma história qualquer de um músico qualquer. É a vida do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, focando principalmente na relação com seu filho Gonzaguinha, uma história conturbada em que os dois só foram se entender depois de velhos. E essa é a linha que costura o filme. Gonzaguinha já no início dos anos 80, indo ao encontro do pai no sertão. Para tentar uma aproximação, botar os pingos nos is e ao mesmo tempo estender a mão ajudando no resgate a sua carreira. Afinal, essa foi a época em que Gonzaguinha estourava e o pai Gonzagão estava meio esquecido. A história de Luiz Gonzaga é uma daquelas histórias clássicas edificantes. Do pobre letrado do interior que miga para o sudeste e conquista fama e reconhecimento em todo o país. Com um adendo peculiar que foi seu filho, que ele nunca pôde dar a devida atenção, que foi criado por padrinhos, mas que ainda assim trilhou seu caminho e conquistou o sucesso assim como o pai, ainda que sem nenhum apoio direto. O problema do filme é que ele é bastante irregular, segue uma linha tronha, parece estar em dúvida de que caminho seguir em toda a montagem do filme. A começar pela canção perdida de Gilberto Gil nos créditos iniciais. Aí segue misturando trechos de áudio e imagens reais, meio que sem saber se segue no tom documental ou volta para a dramatização. Não dá nem para falar que ele tem altos e baixos, porque ficam faltando os altos. E isso é sem dúvida nenhuma o maior defeito do filme. Falta o choro, falta aquele momento que leva todo mundo às lágrimas, o perdão do filho para o pai, do pai para o filho. Gonzaga não é um filme ruim, mas ele fica devendo, falta a emoção. E é por isso que eu recomendo apenas para alguns dos meus amigos. Eu fico por aqui, e semana que vem eu volto com mais dicas de cinema para vocês. Até lá! E aí E aí Obrigado.